Bom dia galera, hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu orquidário, orquidário pequeno, tem aproximadamente uns 25 metros quadrados, e vou falar um pouquinho sobre a adubação das orquídeas. Nessa mais de uma década que eu cultivo orquídeas, já usei vários tipos de adubo, vários tipos de adubação, no meu caso o que deu mais certo foi a adubação foliar. Ah, mas o que é adubação foliar? São esses adubos que a gente compra e dissolve na água para molhar a orquídea, independente de ser orgânico ou químico. Ah, mas qual a melhor marca? Para mim todas as marcas que eu usei deram certo, não existe uma fórmula milagrosa que vai passar hoje e amanhã a orquídea vai amanhecer bonita. Ela vai melhorando com o decorrer do tempo, não adianta comprar o produto e deixar na prateleira, usar um dia ou dois, ah, não deu resultado. Mais uma dica que eu vou passar para vocês, nunca passe mais do que o recomendado na embalagem, porque em vez de você ajudar a sua orquídea, você pode prejudicar. O que pode você fazer diferente do recomendado é passar uma dose hemoepática, mas o que é isso? Muito bem, eu vou explicar para vocês. É uma dose menor, só que passar com mais frequência. Vou dar um exemplo. Ah, no rótulo está indicado 10 ml por litro d'água passar a cada 20 dias. Então vamos diminuir, vamos botar 5 ml por litro d'água e vamos passar a cada 10 dias. E se você tiver tempo, você pode botar 2 ml e meio por litro d'água e passar a cada 5 dias. O que está acontecendo? Você está passando mais vezes o adubo, só que mais fraco. Isso é uma dose hemoepática. Dá um ótimo resultado, tenho feito e está muito satisfatório. Sobre outros adubos que vejo falar na internet, bocache, esterco de galinha, um monte de coisa assim, eu não gosto. Quanto menos coisa que coloque na planta, que se decompõe, melhor. A gente vai usar depois de um tempo, vai apodrecer esse bocache, esses produtos aí que eles falam, ele vai acabar apodrecendo dentro do vaso, vai apodrecer a raiz, o que vai prejudicar sua planta a longo prazo. Eu costumo falar, não existe uma fórmula milagrosa. O que dá certo é passar com frequência. Ao longo prazo, você vai ter um resultado ótimo. Tá, mas e a planta há muito tempo no vaso? Não vai apodrecer o substrato? Não. Eu botei outro vídeo ali sobre substrato, você acompanha ali no meu canal e você vai ver como você vai ter a planta há bastante tempo num vaso só, sem precisar trocar o substrato. Beleza galera? Se gostou, curte, compartilha e comenta. Obrigado.